Ó, e Pedro Henrique, a mulher fica como? Perde logo a linha, né? Tu diz que eu sou um erro, mas se eu deixar tu quer rar toda hora Tu sente prazer quando senta, tu sente prazer quando goza Tu sente prazer quando eu taco, quando eu taco, quando eu taco, quando eu taco, peró Ô taco, taco, vai, taca, taco, taco, caralho Ô taco, taco, vai, taca, o Pedro Henrique é bravo Caraco, 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 caralho Caraco, 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 caralho Ô taco, taco, vai, taca, o caralho Ô taco, taco, vai, taca, o caralho É só um minuto de longe pra sentar no colo do DJ Lindão Ela sempre longe longe pra sentar no colo do DJ Lindão Tu sente prazer quando se reta Tu sente prazer quando eu taco, quando eu taco, quando eu taco, peró Tu sente prazer quando se reta Tu sente prazer quando eu taco, quando eu taco, quando eu taco, peró Tu sente prazer quando eu taco, quando eu taco, peró Tu sente prazer quando eu taco, quando eu taco, peró Tu diz que eu sou um erro, mas se eu deixa tu quer, toda hora Tu diz que eu sou um erro, mas se eu deixa tu quer, toda hora Tu sente prazer quando se reta Tu sente prazer quando eu taco, quando eu taco, quando eu taco, peró Tá, 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 taca, 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 taca Eu sei se você vai me longe longe pra sentar no colo do DJ Lindão Tu senti prazer quando se reta, tu senti prazer quando eu gosto De repente, eu vou ler pra ti, eu vou ler de loucazinha